Vamos falar sobre a London TV, gente. Notícia triste, muito triste. Após demitir funcionários, a London TV passará a exibir só animes. Tá aí a notícia do Tecmundo. Notícia do Tecmundo aí, trazendo aí a notícia. Olha só, a curta história do canal da London que chegou ao fim, no dia 27 deste mês, quando quase 60 funcionários foram demitidos. De acordo com o site na telinha, a direção do canal se reuniu com todos os seus funcionários nesta tarde para comunicar a decisão. O canal ocupava tanto a frequência da antiga MTV, pegando o canal 32 do HF, como o próprio prédio que servia de sede para o saudoso canal de música. Diferente da sua prendenciosa, que ficou décadas no ar, a London que fecha as suas fotos quase há sete meses depois da sua estrela oficial, que aconteceu no dia 7 de dezembro de 2020. De acordo com o site na telinha, o executivo Anderson Abraços teria alegado que a Calunga, a principal patrocinadora do canal, desistiu do projeto e que inviabilizou a continuidade da empresa. Nós também entramos em contato com a assessoria da London, procurando um posicionamento oficial e atualizaremos essa notícia assim que acontecer. Está aqui a foto do Multiverso, que é Twitter oficial do falecido programa Multiverso, exibida pela falecida London TV, lá tudinho e tal. A ideia da London era tentar reunir bastante conteúdo sobre videogames, pautas de Otávio, clássicos de hip-hop, etc. Clássicos na grade também. Mas já na primeira semana da atividade, toda a sua redação de esportes pediu demissão e agora o resto dos funcionários foram demitidos. Neste segundo canal, está passando por algumas reprises de programas antigos e a produção de material ineto com os seus apresentadores já foi descontinuada. Ainda não sabemos até quando exatamente a London que continuará no ar. Está aí a notícia do Tecmundo, né? Uma coisa que eu queria falar, Gabriel, por que a London que não continua com os programas no YouTube, não investe no YouTube? Seria legal. Pois é, olha só, Henrique, eu vou te explicar a questão da London TV. Eles erraram no planejamento e muito mal. Eles começaram somente, olha, vai começar o canal aqui, é isso e tarará, ok. Só que eles não investiram em divulgação nas redes sociais, não investiram em divulgação em massa também, nos meios de comunicação. Eles vieram muito cru para os telespectadores e para o mercado publicitário. Ainda tinha calunga que empacava para a emissora não conseguir anunciante. Aí foi pulando o processo para lá e para cá, acabou que não conseguiu chegar ao êxito, não conseguiu ter anunciante e acabou nesse fim de trágico que nós estamos conhecendo agora, nesse momento. E ontem, às cinco da tarde, os colaboradores e os funcionários foram alertados que queriam ser demitidos. E acabaram sendo demitidos, sem saber de nada, numa surpresa. Podia fazer um investimento publicitário antes de estrear o canal, reunir marcas de computador, de coisa de game, celulares, comidas que o jovem gosta de comer, salgadinho. Assim, aquela lei da publicidade infantil dificulta muito esses programas, canais, desse tipo de ter no Brasil. Mas, podia dar um jeitinho, não era? Mas, tá aí, né? O Tricifim da Lundi TV, né? Infelizmente, um canal que vem com uma promessa muito boa. E, tá aí, né? Notícia completa do Tecmundo e também do Natelinha. Tem informações do Natelinha aí. Tem informações do Natelinha.